Olha só, quero relatar para o pessoal da Anco essa dificuldade que eu estou tendo de acessar as gravações do DVR de vocês através do celular. Ele encontra as gravações, mas ele não consegue acessar, simplesmente não dá acesso. Vou mostrar o que está acontecendo, porque até explicar ali é meio complicado. A gente vai lá na reprodução, manda ele procurar, ele procura, ele encontra os vídeos. Você pode ver embaixo ali na barra do horário que tem várias marcações em verde, com os vídeos que foram gravados por detecção de movimento. O que acontece é que quando a gente desliza essa barra e coloca uma dessas marcações no meio, não importa o lugar onde coloca, no momento que a gente solta, ele vai procurar a gravação e vai falar sem gravação. E você vai lá, você tenta ajustar ele mais para o lado, mais para o canto, vai procurar, vai falar sem gravação. Não tem nada que faça ele dar play nessas gravações, a não ser que eu esteja fazendo alguma coisa errada e... Cabe a vocês dar uma instrução, explicar o que eu estou fazendo errado. Eu tento colocar no centro ali dessa linha, ou colocar do lado, ou colocar para o outro, procurando, sem gravação. Mas está tudo registrado ali, todas as gravações. De vez em quando eu consigo dar play, quando tem várias gravações acumuladas próximas, uma delas dá certo. Mas é algo muito difícil de conseguir, muito difícil de dar certo, sem gravação. Bom, eu peguei um DVR desse para instalar para um cliente e eu não vou instalar para o cliente, porque o cliente precisa recuperar essas gravações através do celular e ele não vai conseguir. Se não tiver uma solução isso, se isso não estiver funcionando, ou é algum erro no meu celular, alguma falha... Bom, se tiver alguma solução, por favor, me digam qual é a solução. Então, se não tiver solução, se for assim mesmo, me desculpe, mas Anko não é uma marca que eu vou poder instalar para os meus clientes. Não sei se é uma falta de atenção, ou sei lá, mas quando vocês escolhem um fornecedor para esse tipo de equipamento, se vem da China, vem de Taiwan, vem de onde for, eu acho que essas coisas, esses detalhes, vocês têm que prestar atenção para não sujar o nome de vocês. Mas, olha, é uma dificuldade que eu estou tendo e que se o meu cliente estiver, ele não vai mais fazer serviço comigo ou no mínimo vai pedir para eu trocar e colocar outra marca. O que resulta em que eu não vou adquirir uma marca que tenha, que apresente esse tipo de dificuldade. Vou repassar isso à distribuidora e a distribuidora também vai fazer a sua parte em não pegar equipamentos que tenham esse tipo de problema. Hoje em dia, todo mundo usa a plataforma de celular, o povo não quer mais saber de ter um computador em casa. Se você fala para o cliente que ele depende de um computador para ele estar acessando através de um software CMS as gravações, aí é mais fácil você partir para uma outra marca que ofereça essa função sem nenhum problema do que você ficar dando explicação para o cliente. Então, peço para o pessoal da ANCO que, pelo menos se eu estiver fazendo alguma coisa errada aqui, que me diga onde que eu estou errando, porque não tem Cristo que faça o negócio funcionar aqui. Espero a resposta de vocês. Olha, sem gravação. Tchau. Tchau.